E ainda falando de queimadas, vamos falar agora com o capitão do Corpo de Bombeiros, Giscard Xavier, porque uma área em Nerópolis pegou fogo ontem e deu trabalho para controlar. Bom dia para o senhor, capitão. Os bombeiros já mensuraram aí o tamanho do estrago da área que foi queimada? Olha, realmente, esse incêndio ontem deu trabalho para a gente aqui. Segundo os dados estatísticos que ontem à noite a gente conseguiu apurar, foram em torno de 100 alqueires que a gente conseguiu conter o incêndio ali na região. A gente tem que proteger uma área de mais ou menos 200 alqueires, mas foram em torno de 100 alqueires queimados nesse incêndio ontem à tarde. Já sabe o que causou esse incêndio? Teve algum ferido, alguma vítima chegou a pegar em casas ou não? Olha, como a tenente Vanessa falou no vídeo anterior, o que a gente fala é realmente a concentração da população. E mostra mais uma vez nesse incêndio de ônibus. Provavelmente foi causa humana. Não há um fator mecânico, um fator externo que possa ter causado esse incêndio lá. Graças a Deus não teve nenhuma vida, nem nenhuma pessoa envolvida, nenhuma pessoa ferida, apenas danos materiais. Nesse incêndio ontem mesmo teve um maquinário lá que ficou praticamente, totalmente tomado pelas chamas. Era de um proprietário de uma fazenda próximo ao local que estava tentando combater, auxiliando a gente no combate lá. No momento que a gente chegou, esse trator já tinha pegado fogo, então não tinha mais o que se fazer. Então, nosso trabalho ficou ali resumido em proteger uma área maior ainda, a área de conservação. Tinha zonas, áreas de proteção ambiental naquele local. Então, nós atuamos ali em torno de mais ou menos 6 a 7 horas de combate. Nós éramos 9 militares, fora o pessoal das fazendas próximas, que estavam dando apoio com o maquinário, caminhão-pipa. Então, foi um trabalho demorado, de atuação constante das nossas conexões. E ontem, por volta de 9, 10 horas da noite, a gente conseguiu extinguir esse incêndio aí. E a quantidade de água que foi utilizada para apagar esse incêndio, o senhor tem? Olha, em torno de 30 mil litros d'água. Foram os caminhões-pipas da região, dos fazendeiros, que auxiliaram a gente nesse combate lá. Além de caminhão-pipa, nós utilizamos sopradores, sacos costais, os abafadores, o trabalho para assar o mesmo roteleiro do corpo com eles. Tá certo, rapaz. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu, Giscard? Não é fácil, não. Um calor desse que está fazendo. Essa roupa aí já é quente pra caramba. Quantos graus faz, mais ou menos, ali, para vocês apagarem esse incêndio? Dá para pegar o quê ali? Uns 50 graus? É mais, né? É mais, viu? Não dá para a gente misturar no momento, porque a gente não tem o equipamento apropriado. Mas ele é bem, enfim, não dá a gente, dependendo da altura das chamas, não tem como a gente aproximar ali 5, 10 metros de incêndio. Tem que esperar uma zona de mata, uma zona de passagem, que ele abaixa para a gente tentar fazer o contorno. Porque as chamas é bem alta e o calor é bem intenso mesmo. Tá certo. Capitão Giscard, muito obrigado, viu, pela participação e parabéns pelo trabalho. Estamos à disposição. O Corpo de Bombeiros orienta, pede a conscientização da população nesse período crítico da nossa região aqui no estado de Goiás. Bom dia a todos e todos que nos vemos. É isso aí, rapaz. Trabalharam durante a noite toda para conseguir apagar esse incêndio. Então tem que ter mais consciência, né? A pessoa tem que ter um mínimo de consciência. Viu o que você pode causar? Viu aí o que você pode causar? Tchau. Tchau.